Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Olá, amigas e amigos queridos. Como foi o seu dia hoje? Sempre com fé e alegria, nos juntamos a vocês para orarmos ao Senhor com muita gratidão e devoção. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da noite de hoje, 24 de outubro, terça-feira. Vamos voltar nossas mentes a Deus, orando por uma ótima noite de sono a todos e pedir pela abertura de todos os caminhos. Que você tenha êxito, em todas as áreas da sua vida. Amém. Pedimos humildemente que você nos ajude, se inscrevendo no canal. Por favor, passe esta oração para amigos que gostem de orar. Agradecemos muito. Amigas e amigos, vamos orar para que os seus caminhos sejam abertos, para muitas vitórias e oportunidades. Que todos os dias possamos realizar avanços em nossas vidas pessoais, no trabalho e nos estudos, contribuindo para a realização de todos os trabalhos em que estivermos empenhados. Pedimos ao Senhor por coragem e determinação, pois assim nos manteremos firmes em nossos propósitos. A oração nos dá energia para continuar em nosso caminho, fortalecendo sempre a nossa fé. Amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão ao Anjo da Guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai-me também as tentações. Para que minha alma tranquila Descanse sem aflições E que no alvorecer de um novo dia Eu acorde feliz e restaurado E seja para o mundo Testemunha de ser sempre Por vós amado Senhor Deus de bondade Nesta noite terça-feira Venho diante de ti para agradecer Todo o bem que realizastes neste dia de minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro Pelo alimento à minha mesa Pelas pessoas que amo Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia Que eu compreenda as diferenças Que busque o diálogo E que eu seja sempre um construtor de pontes Que unam as pessoas Que na minha casa e na minha família Reine sempre a tua paz Doarante o dia E agora durante nosso descanso Afasta para bem longe do meu lar As disputas Discussões As guerras A violência E tudo o que possa nos prejudicar A paz de uma noite calma e feliz Enche nossos corações Com o teu amor infinito Como São Francisco de Assis Eu te peço E fazei-me Senhor Instrumento de vossa paz Por Jesus Cristo Teu filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Abençoa também Senhor A todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites Assim seja Amém Querido Deus Aqui estou O dia terminou Quero orar Agradecer O meu amor eu te ofereço Te agradeço Meu Deus Por tudo o que tu Meu Senhor Me deste Guarda-me a mim A minha família E aos meus entes queridos Muito obrigado Meu Deus Por tudo o quanto me deste Dás e darás Amém Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Senhor meu Deus Mais um dia chega ao fim Obrigado Senhor Pelas coisas boas e ruins Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti Neste momento Quero lhe entregar tudo As dificuldades e preocupações As conquistas e alegrias de hoje Sei que o Senhor esteve comigo até agora Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem Retira todo o medo Ansiedade e angústia da minha alma Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam Que eu descanse na sua paz Confiado sempre na sua palavra que é fiel Concede-me um sono reparador Alivia todo o cansaço físico e mental Em nome de Jesus Eu te peço e agradeço Amém Meu Pai Agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram Aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer Creio em ti Espero em ti Amo-te com todas as minhas forças Glória a ti, Senhor Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram Se dei lugar ao rancor ou à tristeza Perdão, Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras vãs Se me deixei levar pela impaciência Se fui um espinho para alguém Perdão, Senhor Nesta noite Não quero me entregar ao sono Sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia Tua doce misericórdia inteiramente gratuita Senhor Eu te agradeço, meu Pai Porque fuste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe Em todas estas horas Senhor Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma Envia o anjo da paz a esta casa Relaxa meus nervos Sossega o meu espírito Solta as minhas tensões Inunda meu ser de silêncio e de serenidade Vela por mim, Pai querido Enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços Em teu nome, Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor Vamos orar agora por proteção e graças Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de terça-feira Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo Assim seja Mantra para 2023 Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre Repita sete vezes todos os dias do ano O Universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja O Universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja Amém Permaneça conosco em oração Deixando seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe E aos seus afetos Agora e para sempre Amém